Sr. Presidente, antes de votar essa matéria, eu gostaria que informasse o valor do empréstimo e qual a operação financeira contratada. Deputado Luiz César, o projeto autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento interno ou externo no valor até o limite de 400 milhões de reais, junto a instituições financeiras, sistema financeiro nacional ou internacional, mediante prestação de garantia à União. Com prazo de pagamentos em até 20 anos, incluso no mínimo 3 anos de carência para pagamento de juros, sendo a amortização do principal em até 17 anos. Sr. Presidente, e a finalidade do recurso? Qual é a finalidade do recurso? Infraestrutura, para manter o programa, os programas do plano plurianual de viabiliação dos projetos do Estado sobre manutenção de rodovias e infraestrutura. Deputado Ernesto Roura, o senhor quer? Pois não, deputado. Apenas uma manifestação que diz respeito, mais uma vez, às autorizações que essa casa concede para promover o endividamento do Estado, senhor presidente. São 400 milhões de reais que esta casa autoriza novamente a possibilidade do governo fazer uma contratação de empréstimos, cujo custeio, sem dúvida, pelo seu prazo, pelo seu tempo, vai apertar ainda mais o Tesouro Estadual, senhor presidente. O governo tem que promover o ajuste fiscal, cortando o gasto, mas não promover ainda mais o endividamento do nosso Estado, senhor presidente. Nós estamos vivendo aqui uma realidade muito difícil, apregoada pelo governo de dificuldade financeira. De maneira que eu encaminho o voto contrário a esta autorização de endividamento do Estado em mais 400 milhões de reais, senhor presidente. E peço o apoio dos nobres parlamentares a fim de que nós tenhamos, no âmbito do Estado de Goiás, um rigor fiscal e que o governo não fique a contrair dívidas que venham a penalizar a sociedade goiana no futuro. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Qual é o deputado? Questão de ordem, deputado Luiz César Boé. A bancada do PT também segue o voto do PMDB e vota contra esta operação. Está em discussão, encerrada e em votação. Serrado, senhores deputados que eu aprovarem, permaneço como estão. Aprovado com os votos contrários. Deputado Adib Elias, José Nelto, Bruno Peixoto, Renato de Castro, Luiz César Bueno, Major Araújo, Ernesto Roura e Humberto Aydar. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. A segunda discussão e votação.